Parabéns pela vitória, parabéns pelo apuramento, começando pelo mais importante, apuramento para a fase campeão está feito, o que é que falta agora para essa segunda fase? Antes de pensarmos na segunda fase, dizer que os objetivos com que nós nos comprometemos não nos comprometemos. Seguindo o raciocínio, dizer que os objetivos com que nós nos comprometemos no início da época é lutar por eles, naturalmente nunca são objetivos que nós conseguimos mensurar do ponto de vista de serem naturalmente objetivos, mas de serem alcançados, porém a equipa foi pensada, foi estruturada para chegarmos aqui hoje ou a uma semana ou para a semana e conseguir estar nos quatro primeiros, a verdade seja dita, e nós do ponto de vista mental incutimos na equipa essa necessidade de nós a cada jogo podermos lutar para ganhar e para hoje estarmos aqui felizes como estamos, contentes como estamos e a representar um clube que nesta altura é um clube do ponto de vista da formação absolutamente indescritível, dá-nos condições de trabalho únicas, únicas. Aqui na zona de Lisboa, tirando o Benfica e o Sporting, não há um único clube que tenha as condições de trabalho que nós temos, portanto, desse ponto de vista é um agradecimento muito grande ao clube e à SAD, sem eles nada disto era possível, os agradecimentos aqui nós não podemos pessoalizar, mas todas as pessoas que constituem a SAD, todas as pessoas que constituem o nosso clube, os presidentes da SAD e do clube, todos eles estaremos eternamente agradecidos porque foram absolutamente fantásticos connosco, não houve absolutamente nada que nos faltasse ao longo destes sete meses de trabalho que temos. Quanto ao jogo desta tarde, uma exibição muito sólida por parte do Alverca, uma das melhores exibições do Alverca desde o início do campeonato, o Alverca tem vindo em crescimento nestes últimos três jogos, já falámos inclusive disso, segunda parte do Nacional, jogo frente ao Benfica e este, sem ser exibições muito boas e é com este nível exibicional que o Alverca terá de se mostrar então nessa fase de campeão? A fase de campeão muda quase tudo, a verdade é que vamos estar com mais sete equipas e essas sete equipas estão todas na primeira liga do futebol nacional, significa que sem ser essas sete equipas não há nenhuma equipa da liga 2 e a única equipa da liga 3 que vai estar somos nós, portanto é muito diferente, a partir de agora será muito diferente nós termos que enfrentar adversários como a Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, Braga creio eu, não sei como é ficaram os outros jogos, mas a verdade é que são adversários muito fortes, eventualmente mais estruturados, inclusive é do que nós, com mais recursos que nós, mas vamos para essa segunda fase com sonhos também, o futebol é sempre feito de sonhos. Quem anda aqui e não consegue criar novos desafios, criar novos objetivos, seja na minha cabeça, na cabeça da equipa ou do clube, andamos aqui só a marcar passo e honestamente eu não sou muito disso e portanto enquanto tiver objetivos, faço questão de incutir isso na equipa toda e portanto é por aí que nós vamos e estamos muito curiosos para perceber como é que o nosso futebol vai ser apresentado aí pelo resto do país, vão ser jogos muito interessantes e estamos todos expectantes e dos jogos que eles venham. Guga, como capitão desta equipa de sub-19, és a cara do plantel, vocês sentiram que este apuramento sempre esteve ao vosso alcance, mesmo naqueles momentos, principalmente no final da primeira fase, em que os resultados não estavam a sair? Boa tarde, Pedro. Desde, acho que foi há 10 meses atrás que iniciámos este projeto, o ministro sempre nos disse, e o nosso objetivo era ficarmos quase primeiros da Série Sul, pensámos sempre nesse objetivo, quando tivemos uma pior fase, assim, a meio do campeonato, mas o ministro sempre nos apaiou a dizer que conseguíamos mudar a trajetória dessas derrotas, fomos acreditando, jogo a jogo, e mostramos isso hoje, estamos numa equipa muito mais madura, muito mais forte, com os jogadores de 2004 a mostrarem-se neste campeonato, e muito bem, e vamos agora ter um jogo para a semana com o Vila Franca, apesar de já termos passado a segunda fase, o que é ótimo, vamos querer ganhar, porque é um derby do Ribatejo, não é verdade? E é isso, vamos lá para ganhar. As palavras do míster são sempre a palavra do míster, mas agora como jogador, e tal como já referi, és a cara do grupo, o que é que vocês esperam desta segunda fase, então, dessa fase campeão, deste campeonato? Sabemos que vamos enfrentar sete equipas ao nosso nível, muito difíceis, são sete equipas que estão a jogar a primeira liga no campeonato sénior, sabemos também que têm muita maturidade as equipas que vamos afrontar, mas nós também, portanto, nós somos o alvério, que eles são os outros sete, e vamos sempre encarar cada jogo como uma final, e dar tudo em campo para ver se conseguimos ficar no topo. Tchau, tchau. 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 Tchau.